Música Meu grande amor já sofri bastante Não quero mais ser o teu ex Já descobri que é você que eu amo E não importa o que você vê Ficar comigo de segunda a sexta Fim de semana te prendo em meus braços Nunca duvide do meu amor Viver sem você é meu fracasso Nunca duvide do meu amor Viver sem você é meu fracasso Esse é meu esforço de ter o seu pouco Vai fazer de mim o que você quiser Não torna difícil que seja possível O que mais quero é você, mulher E com certeza vai ouvir meu sim Você vai ser a minha eterna namora Eu peço muito a sua calma E vamos seguir juntos essa longa estrada Eu peço muito a sua calma E vamos seguir juntos essa longa estrada Você é a dona do meu coração Só deixe você, mando ir pra o céu Quero você num quarto trancado Vamos fazer amor em lua de mel Agora juntos fica tudo certo Você nasceu pra mim e eu pra você Não tem surpresa, ela já tá ciente Que eu acertei, foi no seu ponto G Não tem surpresa, ela já tá ciente Que eu acertei, foi no seu ponto G Você é a dona do meu coração Só deixe você, mando ir pra o céu Quero você num quarto trancado Vamos fazer amor em lua de mel Agora juntos fica tudo certo Você nasceu pra mim e eu pra você Não tem surpresa, ela já tá ciente Que eu acertei, foi no seu ponto G Não tem surpresa, ela já tá ciente Que eu acertei, foi no seu ponto G Que eu acertei, foi no seu ponto G Que eu acertei, foi no seu ponto G Eu dei casa, comida, uma vida de princesa Todo dia ela acordava, o café já estava sob a mesa Com frutas variadas, torradas, batês Mas quem tá quer receber Eu dei dinheiro pra ela pagar o cartão Tem uma televisão Parente seis polegada, parente seis polegada Ele rei de seis polegadas, ele rei de um fogão Quatro bocas, eletroluz Se você me pergunta, meu irmão Se você me pergunta, meu irmão O que você ganhou Eu levei, foi caia Eu levei, foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi caia Eu levei, foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi caia Eu levei, casa, comida Uma vida de princesa Todo dia ela acordava, o café já estava sob a mesa Com frutas variadas, torradas, batês Mas quem tá quer receber Eu dei Dinheiro pra ela pagar o cartão Tem uma televisão Parente seis polegada, ele rei de um fogão Quatro bocas, eletroluz Se você me pergunta, meu irmão O que você ganhou Eu levei, foi caia Eu levei, foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi caia Eu levei, foi caia Daquelas que a gente se atrapalha 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 Eu levei, foi caia Eu levei, foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi caia Daquelas que a gente se atrapalha E essa é a homenagem dos garotos Tavaquejar Pra todas as mulheres do meu Brasil Vou contar uma história Que essa sim vale a pena Elas têm que ser tratadas Como flor de açucena Vou dizer para vocês A diferença que encontrei Entre a loira e a morena Vou dizer para vocês A diferença que encontrei Entre a loira e a morena Já disse o velho ditado Pois fico por alguém Vocês precisam saber O poder que a loira tem A se a morena soubesse E se ela pudesse Seria a loira também A se a morena soubesse E se ela pudesse Seria a loira também E a morena revela Que é mais inteligente Com a pele bronzeada Fica bem mais atraente Seja na praia ou no bar Onde a morena chegar Alegra o ambiente Seja na praia ou no bar Onde a morena chegar Alegra o ambiente E eu como bom vaqueiro Vou na minha opinião Entre a loira e a morena Eu não faço descrição Só aviso ao senhor Que as coisas que Deus deixou A mulher é minha paixão Só aviso ao senhor Que as coisas que Deus deixou A mulher é minha paixão Para a loira e a morena Os garotos da nota C E pra aqueles que não gostam Eu não dou nenhum rinteiro Para a loira e pra a morena Todas duas vale a pena É melhor coisa que tem Para a loira e pra a morena Todas duas vale a pena É melhor coisa que tem Essa foi uma homenagem Dos garotos da vaquejada Para a loira e a morena Dessa classe respeitada Viva a mulher brasileira Todas elas são guerreiras Se a mulher não tinha nada Viva a mulher brasileira Todas elas são guerreiras Se a mulher não tinha nada E essa é mais uma Dos garotos da vaquejada É sucesso! Tô cansado dessa vida Pra estudar não nasci Não quero saber de ler Escrever pra existir Isso aqui é um tormento Não faço de coração Vou jogar tudo pro ar Não quero mais estudar Vou voltar pro meu sertão Lá tem mato, tem serrado Tem catinga e boqueirão Ar limpo pra respirar Vindo da vegetação Aqui tem pédios altos E muita poluição Vou sair desse lugar Não quero mais estudar Vou voltar pro meu sertão Eu sou bagueiro Sou, sou do arado Nasci pra isso E vou me ver pegando gado Eu sou bagueiro Sou, sou do arado Nasci pra isso E vou me ver pegando gado E o telefone dos garotos é 73-9153-8742 Ou 8843-1988 Agradeço aos meus pais Todo dia penso assim Me mandaram pra cidade Querendo o melhor pra mim Mas não é isso que quero Não nasci pra estudar Quero um cavalo E uma cela Chicote e uma espora velha Vou voltar pra trabalhar Acordar de madrugada Tirar leite pra beber Fazer parto das minhas vacas E ver, ver seus crescer Mas não é isso que quero Tô feliz com o que eu sou Vou voltar pro meu sertão No meu pedaço de chão Sou juiz e sou doutor Eu sou bagueiro Sou, sou do arado Nasci pra isso E vou me ver pegando gado Eu sou bagueiro Sou, sou do arado Nasci pra isso E vou me ver pegando gado Morena, o teu feitiço acertou Foi no meu peito Se alojou em mim E agora não tem jeito Era tudo que eu queria Aconteceu essa paixão No parque de vaqueada Naquela região Era tudo que eu queria Aconteceu essa paixão No parque de vaqueada Naquela região Já te conheci Tudo que começou Há mais de vinte anos Que não perde seu valor Sabe que sou raqueiro Ando por um da fora Se quiser ir comigo Deixe tudo e ramo agora Sabe que sou raqueiro Ando por um da fora Se quiser ir comigo Deixe tudo e ramo agora Chega pra cadeia Pega o seu chapéu de couro Sua bota e o jimbão Que você vai vir comigo Pra lida do sertão Ela arrependida Começou a reclamar Na garupa do cavalo Me pedindo pra voltar Ela arrependida Começou a reclamar Na garupa do cavalo Me pedindo pra voltar Fiquei com pena dela E parei pra descansar A beira do caminho Que é o meu lugar Dormimos bem juntinhos Até o amanhecer Porque em vida de raqueiro Tudo pode acontecer Dormimos bem juntinhos Até o amanhecer Porque em vida de raqueiro Tudo pode acontecer Agora nós dois Junto e misturado Meu patrão Depois daquela noite Foi só alegria Ela falou pra mim Que era tudo o que queria Dormir com o raqueiro Na beira da estrada Já aconteceu de tudo Não me falta mais nada Dormir com o raqueiro Na beira da estrada Já aconteceu de tudo Não me falta mais nada Valeu de a filha da Bahia Pela participação Meus amigos Os garotos da vaqueirada Muito sucesso Em pé na estrada E essa é para os vaqueiros Dançar Isso é garotos da vaqueirada Abaixando o vaqueiro Vou selar o meu cavalo E vou sair pelas estradas Eu vou, eu vou com o garoto Da vaqueirada Vou selar o meu cavalo E vou sair pelas estradas Eu vou, eu vou com o garoto Da vaqueirada A banda véia começou devagarinho O de mansinho conquistou toda a parada Nas carregadas Ela já é o primeiro Estou todos vaqueiros E acessem em vaqueirada A nossa música vai dar tudo E pra quem gosta de aboios e toadas A banda véia vai até raiar o dia Os vaqueiros com alegria Derrubando a mojada Eu vou selar o meu cavalo E vou sair pela estrada Eu vou, eu vou com o garoto Da vaqueirada Vou selar o meu cavalo E vou sair pelas estradas Eu vou, eu vou com o garoto Da vaqueirada Ei, garoto da vaqueirada E essa vai pra todos os grupos de carregada Vou selar o meu cavalo E vou sair pelas estradas Eu vou, eu vou com o garoto Da vaqueirada Vou selar o meu cavalo E vou sair pelas estradas Eu vou, eu vou com o garoto Da vaqueirada A banda véia começou devagarinho Ou de mansinho conquistou toda a parada Nas carvagadas ela já é o primeiro Estou todos vaqueiros e acessando em vaquejar A nossa música vai pra todos pra vender E pra quem gosta de aboios e toadas A banda véia vai até raiar o dia Os vaqueiros com alegria derrubando a moiada Vou selar o meu cavalo e vou sair pela estrada Eu vou, eu vou com garoto pra vaquejar Não vou selar o meu cavalo e vou sair pela estrada Eu vou, eu vou com garoto pra vaquejar Garoto pra vaquejar E essa vai pro nosso primeiro Flacube de Maracás O vaqueiro apaixonado, sua paixão está errada Por quem se apaixonou Ela tem só dezesseis, volta um ano e doze meses Vai juntar com esse amor A justiça embargou A justiça embargou, espero o tempo que for Ela também pensa assim Passa o tempo e eu espero Mas é tudo o que quero Ela perto de mim Era tudo proibido Um namoro escondido Já tá tudo revelado Os seus pais já estão sabendo Que é tudo o que mais quero Sua filha do meu lado O raqueiro é um coroa Quero levar uma vida boa Com a filha do patrão Ele gosta das novinhas E dá conta do recado Já tem quase cinquantão Idade não é problema O importante é convivência Que vivemos lado a lado O amor não é proibido Já tem uma consciência Que amar não é pecado O amor não é proibido Já tem uma consciência Que amar não é pecado O raqueiro é apaixonado Sua paixão está errada Por quem se apaixonou Ela tem só dezesseis Volta um ano e doze meses Pra juntar com esse amor A justiça embargou Espero o tempo que for Ela também pensa assim Passa o tempo e eu espero Mas é tudo o que quero Ela perto de mim Era tudo proibido Um namoro escondido Já tá tudo revelado Os seus pais já estão sabendo Que é tudo o que mais quero Sua filha do meu lado O raqueiro é um coroa Quero levar uma vida boa Com a filha do patrão Ele gosta das novinhas E dá conta do recado Já tem quase cinquantão Idade não é problema O importante é convivência Que vivemos lado a lado O amor não é proibido Já tem uma consciência Que amar não é pecado O amor não é proibido Já tem uma consciência E amar não é pecado Não é pego Dura 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 E Dura 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 Preste atenção nessa canção O pobre vaqueiro que trabalha pro patrão Preste atenção nessa canção O pobre vaqueiro que trabalha do patrão O patrão é rico, é sempre o primeiro Leva uma vida boa e tem muito dinheiro O pobre sofrido é sempre o vaqueiro Trabalha a vida toda e deve o mundo inteiro O patrão é chique, faz de avião Conhece muita gente e é tudo barão O vaqueiro é triste, só anda pelo chão Conhece pouca gente e não tem intuição O patrão é rico, tem carro importado Tem cheque especial e cartão ilimitado E o pobre vaqueiro tá sempre arrasarado Parado em brinques e o carro é focado O patrão é rico, é sempre um ristor Tem roupa de marca e dente de ouro O pobre vaqueiro não junta tesouro Só roupa rasgada e chinelo de couro Preste atenção nessa canção O pobre vaqueiro que trabalha pro patrão Preste atenção nessa canção O pobre vaqueiro que trabalha pro patrão O patrão é rico, tem um bom cavalo O pobre vaqueiro, um burro e pagado O patrão é rico e tem moradia O pobre vaqueiro é um boia fria O patrão é rico, toma uma gelada O pobre vaqueiro só toma destilada O patrão é rico, tem muita mulher O pobre vaqueiro, um mar se quiser O patrão é rico, anda de avarote O pobre vaqueiro tem um carro poque O patrão é rico, tá preso nas grades E o pobre vaqueiro tá em liberdade Preste atenção nessa canção O pobre vaqueiro que trabalha pro patrão Preste atenção nessa canção O pobre vaqueiro que trabalha pro patrão O patrão é rico, é sempre o primeiro Leva uma vida boa e tem muito dinheiro O pobre sofrido é sempre o vaqueiro Trabalha a vida toda e deve o mundo inteiro O patrão é chique, vai de avião Conhece muita gente e é tudo barão O vaqueiro é triste, só anda pelo chão Conhece pouca gente e não tem o tostão O patrão é rico, tem carro importado Tem cheque especial e cartão ilimitado E o pobre vaqueiro tá sempre azarado Parado e brilho e brilho e o carro é focado O patrão é rico, é sempre o estouro Tem roupa de marca e dente de ouro O pobre vaqueiro não junta tesouro Só roupa rasgada e chinelo de couro Preste atenção nessa canção O pobre vaqueiro que trabalha pro patrão Preste atenção nessa canção O pobre vaqueiro que trabalha pro patrão O patrão é rico, tem um bom cavalo O pobre vaqueiro, um burro empacado O patrão é rico e tem moradia O pobre vaqueiro, é um boia fria O patrão é rico, toma uma gelada O pobre vaqueiro, só toma destilada O patrão é rico, tem muita mulher O pobre vaqueiro, um macho quiser O patrão é rico, anda de amarote O pobre vaqueiro, tem um carro poque O patrão é rico, tá preso nas grades E o pobre vaqueiro, tá em liberdade Quem tem vaqueiro aí, levanta a mão E vem curtir essa emoção Tira o chapéu, pode assinar Vaqueiros bons, cheguem pra cá Arreia seu cavalo, fique de boa Se é cavalgada, vou numa boa Eu curto meu forró e batidão Festa boa e animada, é festa de peão Eu curto meu forró e batidão Festa boa e animada, é festa de peão Não maltrate seu cavalo Ó vaqueira, mas deixa o pobre animal Comer do grama, a noite ele te espera No outro dia, sobe nele e vai embora Desde que ele te guia A noite ele te espera No outro dia, sobe nele e vai embora Desde que ele te guia Mesmo estando embriagada Ele te leva, andando estrada dentro Voltando terra Vida de vaqueiro assim, difícil de aguentar Mas se tem cachaça e festa, o resto é acreditar Vida de vaqueiro assim, difícil de aguentar Mas se tem cachaça e festa, o resto é acreditar Tem vaqueiro aí, levante a mão E vem curtir essa ilusão Tira o chapéu, pode acenar Vaqueiros bons, cheguem pra cá Tira o chapéu, pode acenar Vaqueiros bons, cheguem pra cá Tira o chapéu, pode acenar Vaqueiros bons, cheguem pra cá Tira o chapéu, pode acenar Tira o chapéu, pode acenar Vaqueiros bons, cheguem pra cá Arrêa seu cavalo, fique de boa Se é cavalgada, vou numa boa Eu curto meu forró e batidão Festa boa e animada, é festa de peão Eu curto meu forró e batidão Festa boa e animada, é festa de peão Não maltrate seu cavalo Ó vaqueira, mas deixa o pobre animal Comendo grama, a noite ele te espera No outro dia, sobe nele e vai embora Desde que ele te guia A noite ele te espera No outro dia, sobe nele e vai embora Desde que ele te guia Mesmo estando embriagar Ele te leva Andando estrada dentro Cortando terra Vida de vaqueiro é assim Difícil de aguentar Mas se tem cachaça e festa O resto é acreditar Não tem vaqueiro aí, levante a mão E vem curtir essa ilusão Tira o chapéu, pode acenar Vaqueiro bons, cheguei pra cá Baqueiro bons, cheguei pra cá Traz um gelo e um copo de cachaça Boto isso aqui na taça Pra folgar a sorobã Meu amigo, acabou minha tristeza Eu te falo com franqueza Do fundo do coração Meu amigo, acabou minha tristeza Eu te falo com franqueza Do fundo do coração No meu zap os recados tão bombando O celular está tocando Não tô dando conta não Eu somando duas coisas nessa vida Que é minha mãe querida E meu cavalo alazão Eu somando duas coisas nessa vida Que é minha mãe querida E meu cavalo alazão Vai um conselho pra quem tomou um gelo Eu só te peço que tu não te esquente não Se arrume tudo, dê valor a sua vida E esqueça essa bandida Aqui na festa de pião Vai um conselho pra quem tomou um gelo Eu só te peço que tu não te esquente não Se arrume tudo, dê valor a sua vida E esqueça essa bandida Aqui na festa de pião Traz um gelo e um copo de cachaça Bota isso aqui na taça Pra folgar a sua irmã Meu amigo, acabou minha tristeza Eu te falo com franqueza Do fundo do coração Meu amigo, acabou minha tristeza Eu te falo com franqueza Do fundo do coração No meu zap os recados tão bombando O celular está tocando Não tô dando conta não Eu só amo duas coisas nessa vida Que é minha mãe querida E meu cavalo alazão Eu só amo duas coisas nessa vida Que é minha mãe querida E meu cavalo alazão Vai um conselho pra quem tomou um gelo Eu só te peço que tu não te esquente não Se arrume tudo, dê valor a sua vida E esqueça essa bandida Aqui na festa de pião Vai um conselho pra quem tomou um gelo Eu só te peço que tu não te esquente não Se arrume tudo, dê valor a sua vida E esqueça essa bandida Aqui na festa de pião Eu só te peço que tu não te esquente não Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E disse pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar, ainda brincou comigo E disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo e tudo dela Eu não sei, não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim E é com muito prazer que eu quero convidar os meus amigos Da banda Paixão Cigana Pra fazer essa comigo Bora vaqueiro! Deixa comigo garotos da vaquejada Ô paixão! Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela Me pediu pra esquecer, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Me pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar, ainda brigou comigo E disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo e tudo dela E eu não sei Sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Valeu garotos da vaquejada O prazer foi muito grande de poder dividir essa canção com vocês Paixão Cigana Valeu Paixão Cigana O prazer é todo nosso Aquele abraço O prazer é todo nosso Meu grande amor já sofri bastante Não quero mais ser o teu ex Já descobri que é você que eu amo E não importa o que você fez Ficar comigo de segunda a sexta Fim de semana te prendo em meus braços Nunca durri de ir do meu amor Viver sem você é meu fracasso Nunca durri de ir do meu amor E ver se você é meu fracasso Esse é meu esforço de ter o seu corpo Vai fazer de mim o que você quiser Não torna difícil que seja possível O que mais quero é você que eu quiser E com certeza vai ouvir meu sim Você vai ser a minha eterna namora Eu peço muito a sua calma E vamos seguir juntos essa longa estrada Eu peço muito a sua calma E vamos seguir juntos essa longa estrada Você é dona do meu coração Só deixo você quando vir pra o céu Quero você num quarto trancado Vamos fazer amor em luar de mel Agora juntos fica tudo certo Você nasceu pra mim e eu pra você Não tem surpresa, ela já tá ciente Que eu acertei, foi no seu ponto G Não tem surpresa, ela já tá ciente Que eu acertei, foi no seu ponto G Você é dona do meu coração Só deixo você quando vir pra o céu Quero você num quarto trancado Vamos fazer amor em luar de mel Agora juntos fica tudo certo Você nasceu pra mim e eu pra você Não tem surpresa, ela já tá ciente Que eu acertei, foi no seu ponto G Não tem surpresa, ela já tá ciente Que eu acertei, foi no seu ponto G Que eu acertei, foi no seu ponto G E essa vai pra todos os caminhoneiros do meu Brasil Amigos caminhoneiros que andam pelas estradas Vai ouvindo essa canção Vai ouvindo essa canção Garosto da vaquejada Dentro da sua boleia, toda noite e todo dia Junto com sua família, transportando alegria A carreta carregada, pega o rumo da estrada Ele acelera fundo porque tem hora marcada A cento e vinte por hora, pisa no acelerador Quando chega o seu destino, encontrar com outro amor Sua esposa já sabia o que passava aquele instante Que todo caminhoneiro sempre tem um amante Na frente outra parada, me deparei com o perigo Outra se aproximou e me chamou de seu marido Deu uma grande confusão Veja a situação Tudo isso aconteceu dentro do meu caminhão No final deu tudo certo Coração tá dividido Tomo conta da carreta E elas cuidam dos meus filhos No final deu tudo certo Coração tá dividido Tomo conta da carreta E elas cuidam dos meus filhos Amigos caminhoneiros Que andam pelas estradas Vai ouvindo essa canção Garoto da vaquejada Dentro da sua boleia Toda noite e todo dia Junto com sua família Transportando alegria A carreta carregada Pega o rumo da estrada Ele acelera fundo Porque tem hora marcada A cento e vinte por hora Pisa no acelerador Quando chega o seu destino, encontrar Com outro amor Sua esposa já sabia O que passava aquele instante Que todo caminhoneiro Sempre tem um amante Na frente outra parada Me deparei com o perigo Outra se aproximou E me chamou de seu marido Deu uma grande confusão Veja a situação Veja a situação Tudo isso aconteceu E me chamou de seu marido E me chamou de seu marido Para sempre Mais largo peço que vou Estarei sempre ao seu lado Seremos eternos namorados Eu te juro Vou te encher de amor Te guarda no pensamento Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente e futuro Quero viver com você O resto da minha vida Prometo te amar Sem pensar em despedida Amor que Deus uniu Ninguém vai separar Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Eu vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Mais largo peso que for, estarei sempre ao seu lado Seremos eternos namorados, eu te juro Vou te encher de amor, te guarda no pensamento Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente e futuro Quero viver com você o resto da minha vida Prometo te amar, sem pensar em despedida Amor que Deus uniu, ninguém vai separar Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Eu vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Alô Beto Dias, vamos simbó Isso é garotos da vaquejada, na pegada do São João Minha paixão, minha paixão É correr vaquejada e bota o gado no chão Minha paixão, minha paixão É correr vaquejada e bota o gado no chão O batisteira fez a mesma opinião Pega no rabo do boi e bota ele no chão Coloca o dobro e tanto, valeu o doi A nota é dez pro raqueiro campeão Minha paixão, minha paixão É correr vaquejada e bota o gado no chão Minha paixão, minha paixão É correr vaquejada e bota o gado no chão Tudo que eu tenho, uma grada é só vaquejada Vou dormir cedo e acordo de madrugada Graças a Deus, eu tenho fé É pôr no chão, cavalo em pé Minha paixão, minha paixão É correr vaquejada e bota o gado no chão Minha paixão, minha paixão É correr vaquejada e bota o gado no chão E na plateia vejo alguém me aplaudindo Com certeza foi uma grande emoção Me aproximei, me apaixonei Ganhei troféu e também seu coração Minha paixão, minha paixão É correr vaquejada e bota o gado no chão Minha paixão, minha paixão É correr vaquejada e bota o gado no chão Minha paixão, minha paixão É correr vaquejada e bota o gado no chão Minha paixão, minha paixão É correr vaquejada e bota o gado no chão O batisteira fez a mesma opinião Pega no rabo do boi e bota ele no chão Coloca o doidão, valeu o boi A nota é 10 pro raqueiro campeão Minha paixão, minha paixão É correr vaquejada e bota o gado no chão Minha paixão, minha paixão É correr vaquejada e bota o gado no chão Tudo que eu tenho, agradeço a vaquejada Vou dormir cedo e acordo de madrugada Graças a Deus, eu tenho fé É pôr no chão, cavalo em pé Minha paixão, minha paixão É correr vaquejada e bota o gado no chão Minha paixão, minha paixão É correr vaquejada e bota o gado no chão E na plateia vejo alguém me aplaudindo Com certeza foi uma grande emoção Me aproximei, me apaixonei Ganhei troféu e também seu coração Minha paixão, minha paixão É correr vaquejada e bota o gado no chão Minha paixão, minha paixão É correr vaquejada e bota o gado no chão Chega pra cá, meu parceiro Augusto Canta mais uma, garoto Deixa comigo, meu parceiro Rosinaldo Todo junto Alô, meus amigos vaqueiros Essa é pra vocês Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Vivi, meu campus, minha paixão Vivi, meu campus é lado, é meu parceiro Primeiro Quer ser bom vaqueiro a minha profissão Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangente do gado é minha devoção Em meu campo zelado é meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro é minha profissão Onde tem um cavalo arriado, cachorro bom de gado e um dobrado Onde se reúnem os encorados, um forrozão arrochado pode me chamar que eu vou Onde tem festa de vaquejada, argolinha carrogada e um cantador amanhã Se tiver corrida de morão, pega de bezerra a mão, espere que eu tô chegando Se tiver corrida de morão, pega de bezerra a mão, espere que eu tô chegando Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangente do gado é minha devoção Em meu campo zelado é meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro é minha profissão Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangente do gado é minha devoção Em meu campo zelado é meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro é minha profissão Alô, boa paixões Sempre parceiro dos garotos da vaquejada Onde tem um cavalo arreado, um cachorro bom de gado e um dobrado Onde se reúne os encorados, um corrozão arrochado pode me chamar que eu vou Onde tem festa de vaquejada, argolinha carrogada e um cantador amanhã Se tiver corrida de bezerra a mão, espere que eu tô chegando Se tiver corrida de morão, pega de bezerra a mão, espere que eu tô chegando Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangente do gado é minha devoção Em meu campo zelado é meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro é minha profissão Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangente do gado é minha devoção Em meu campo zelado é meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro é minha profissão 7, 3, 9, 1, 5, 3, 8, 7, 4, 2, 8, 8, 4, 3, 19, 8, 8 É o número do sucesso! Alô, vaqueiro lá do meu Brasil, da minha região Essa é mais uma dos garotos da vaquejada Beto Dias e Juarez Meus patrões Romo Estúdio Gravações Aquele abraço Quando me aprofimei Eu vi nos olhos dela E era minha paixão Eu sou louco por ela Já tive muitos amores Mas eu só gosto dela Meu coração chonado Tá triste e arrasado Só por causa dela Eu vivo viajando Com ela no pensamento Ela é meu porto seguro E sem ela estou sofrendo É minha vida e meu futuro Por ela largo tudo Não mereço sofrimento Se olhar nosso passado Vai ver minha razão Eu já fiquei com outras Mas não tive paixão Só penso em você Não me deixe mais sofrer Me tire da solidão Se existe amor Não tem rivalidade Fico longe de você Me bate a saudade Quando me aproximo Fico louco de vontade De beijar a sua boca Que te amo de verdade Já errei por muitas vezes E você me aceitou Quero viver ao teu lado Na alegria e na dor Não quero mais carência Não me deixe mais sozinho Preciso do seu amor Quando me aproximei Eu vi nos olhos dela Que era minha paixão Eu sou louco por ela Já tive muitos amores Mas eu só gosto dela Meu coração chonado Tá triste e arrasado Só por causa dela Eu vivo viajando Com ela no pensamento Ela é meu ponto seguro E sem ela estou sofrendo É minha vida e meu futuro Por ela largo tudo Não mereço sofrimento Se olhar nosso passado Vai ver minha razão Eu já fiquei com outras Mas não tive paixão Só penso em você Não me deixe mais sofrer Me tira a solidão Se existe amor Não tem rivalidade Fico longe de você Me bate a saudade Quando me aproximo Fico louco de vontade De beijar a sua boca Não me deixe mais sozinho Preciso do seu amor Não me deixe mais sozinho 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 Eu já estou sofrendo Não me deixe mais sozinho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto